Oi, amores! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje, como vocês já leram aí nos comentários, eu já vou aplicar a gila branca... Tá difícil, hein? A gila branca no meu rosto. Como vocês viram no vídeo de comprinhas aí que eu fiz até mais ou menos uns 15 dias, eu falei que esse ano eu quero cuidar mais da minha pele, porque ano passado eu não cuidei tanto e esse ano eu comecei a ver... peguei um pouco do baque. Como vocês viram no último vídeo que eu postei, no penúltimo, a minha pele tava cheia de mancha. Ó, tava bem pior, né? Agora tá bem melhor. Eu tirei uma foto e no final desse processo que eu tô fazendo eu vou mostrar pra vocês a diferença da minha pele. Estou sem maquiagem, são 8 horas da noite, eu acabei de chegar do trabalho, já tomei banho, já tô aqui pronta pra dormir, meu rosto já tá lavado. Eu lavei meu rosto com esse sabão de arueira aqui, ó, que eu também tô fazendo parte desse projeto aí, Limpa Rosto em Nome de Jesus. Já batizei até esse projeto, é Limpa Rosto em Nome de Jesus. Eu quero que eles... eu quero que tire todas essas manchas aqui também, namores, porque a pessoa já tem 20 e poucos anos, já não tá mais na flor da idade pra tá aí com o rosto cheio de mancha, né? Então esse ano eu quero focar. Bom, não sei muito bem como é que faz, tá? Eu vi alguma coisa assim por cima de alguns vídeos que eu vi. Vou tentar fazer aqui pra vocês. É a primeira vez que eu vou aplicar a gila no rosto, nunca apliquei, tá? Me indicaram essa a gila branca e eu vou colocar assim, ó, uma colher de chá no meu pote, tá vendo? No meu pote. Eu acho que uma colher tá, que é só pro meu rosto. Uma colher pro meu rosto. Aí eu vou vir... Ah, antes disso, eu lavei o meu rosto com esse sabão de arueira. Mas aí eu vou dar uma limpada que é pra fixar melhor com o soro fisiológico. Se você não tiver o soro, não precisa, não é obrigatório. O importante é que seu rosto esteja limpinho, tá bom? Esse que é o importante. Aí, ó, molhou porque é o algodão. E agora eu vou colocar aqui no meu rosto e já volto com vocês. Ó, amores, mesmo eu limpando o meu rosto com sabão, né, lavando com sabão de arueira que eu tô lavando todas as noites, mesmo eu lavando, meu rosto ainda tá um pouquinho, um pouquinho sujo, olha só. Um pouquinho sujo, pra vocês verem a importância da higiene do rosto. E aqui, pronto, eu vou dar uma secada só pra poder grudar a gila. Aí eu vou vir com duas... Ó, minha gila tá aqui. Eu vou vir com duas colherzinhas de água. Essas que eu acho que é a colher de chá, né? Duas colherzinhas de água. Porque também não pode, parece que não pode botar muita água. E vou mexer. Ai, meu Deus, acho que a câmera não vai pegar muito bem, hein, amores? Vou mexer. Parece que tem que usar rápido, né? Porque senão ela... Ela... Ela endurece rápido. Mas, ó, tá vendo? Olha como a pessoa tá toda... Tá toda trabalhada na limparia do rosto. Eu comprei essa espátulazinha aqui, ó. Muito desistir que eu tô. E aí você vem aplicando umas camadinhas aqui, ó. Cuidado com os olhos, tá? É realmente, tem que aplicar rápido que eu já tô passando. Eu tô sentindo ele meio duro. Essa é a argila branca de ser... Como eu tô querendo pra limpar o rosto, limpar a... Limpar essas manchas que eu tenho. A moça que me vendeu ali do... Eu comprei na casa de... Como é? Produtos naturais, tá, amores? Comprei na casa de produtos naturais. Ih, tem que passar bem rápido isso aqui. Já tá começando a grudar. Olha, desviado e feliz. Desviou o negócio. Ixi, grudou. Ai, pai, para. Então, mas como eu tava falando. Passou uma camada aí resistente, tá? É, como eu tava falando. Eu comprei essa argila na casa de produtos naturais. Cuidado com o cabelo. E a moça me indicou como é pra limpar meu rosto, né? Limpar essas manchas que eu tinha, que eu tenho. Ela me indicou a argila branca. Que ela disse que é melhor pra... Pra tirar... É melhor pra tirar a mancha. Ai, meu Deus, que palhaça. Olha, dá bastante like nisso aí, tá? Deixa bastante comentário. Que eu tô aqui parecendo uma... Sei lá o quê. Amores, eu vou pausar. Vocês já viram aqui pra passar aqui. Porque eu acho que eu vou ter que passar de mão. Deixa eu ver. Voltei rapidinho. Burr! Tome um susto, Brasil. Tome um susto. Aí aqui, ó. Não precisa passar de mão. É só ter jeitinho que vai. Ó. Pronto. Passar bem isso aqui, ó. Porque eu gastei. Gostei. Eu botei muito ainda, tá vendo? Botei uma colher de chá. E pro meu rosto ainda foi muita. Próxima vez eu boto menos. Porque você sabe que eu sou casquinha, né? Sou casquinha, eu boto menos mesmo. Gastei do meu dinheiro. Ninguém tá me patrocinando. Pronto, amores. Agora é isso. Vou deixar esfriar. Esfriar é ótimo. Vou deixar... É... Com o resultado pra vocês. Não sai daí e já volto. Amores, voltei. Negócio aqui, ó. Tava manchando toda a minha blusa. Por favor, se vocês forem usar, não use blusa branca, ó. Voltei. Meu rosto tá duro. Como vocês podem ver, voltei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci de mostrar. Eu paguei 2,5... 2,24. Tá vendo? 2,24 centavos. Tem 2,24 centavos. Nesse pacotinho. E a moça falou pra eu usar o dia sim, o dia não. Que vai durar mais ou menos aí um mês. Eu vou usar o dia sim, o dia não. Até porque eu não tenho esse tempo, né? Foi quase 40 minutos. Mas parece um negócio esfriar. Esfriar é ótimo. É, secar. Eu não tenho esse tempo, porque eu trabalho. Já são 9 horas da noite. E eu tô aqui me lavando o rosto ainda. Eu paguei 2,24. Nesse pacotinho. Vai durar aí um mês, tá? Mais ou menos. Lá tinha um pacotão do grande de um quilo. Mas pra que eu não queira um pacotinho de um quilo de argila? Se com um pacotinho assim pequeno eu vou durar um... Tava 14 reais o de um quilo. Esse aqui eu paguei 2 reais. Vou usar um... Vou durar um mês. O outro ia durar um ano. Não vai que fique ruim. E jogar meu dinheiro fora, né? Vamos lá tirar esse negócio do rosto que tá meio... Ó. Me incomodando. Olha só, gente. Bem fácil de tirar ele, ó. Vai passando assim a mão. Ele vai saindo tudo. Ó. Ele já vai saindo. Viu? Que secou. Agiu. Ai, que delícia, gente. Gente, eu vou tirar esse aqui. Já volto, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Vocês sabem que eu não gosto de vídeo grande. Já, já eu volto. Fique aí. Pronto, amores. Voltei. Ela é muito fácil de tirar, tá? Eu botei meu rosto debaixo da água e já fui tirando. E também fui tirando as casquinhas assim, como você viu. Vocês viram. É muito fácil de tirar. Nossa, o rosto, logo quando eu já tava lavando, eu já senti o meu rosto assim, sabe? Bem, é... Parece bunda de bebê. Já tocaram em bunda de bebê? Então, meu rosto tá bem desse jeito, ó. Tá uma delícia. É uma delícia de tocar. Nossa, muito bom mesmo. Ó. É uma delícia, assim. Parece que dá uma refrescância, uma coisa assim. Gente, eu adorei. Tô bom usar esse creme. Tô usando todas as noites, tá? Todas as noites eu tô usando esse creme. Ele tem sido muito bom. Tem sido aí meu aliado. Vou dar uma agitada nele, porque aí o que ficar na tampa, eu já uso. Que aí eu não preciso meter a mão aqui no pote, que você sabe que azeda, né? Desviado. E olha, é isso. Meu Deus, gente. A gila deixou meu rosto maravilhoso. Parece bunda de neném. Tá bem macio. Bem refrescante. Meu Deus. Eu amei. Eu não vou conseguir fazer todos os dias, agilando o meu rosto. Mas eu vou tentar fazer uma vez, de dois em dois dias, de um em um dia. Sei lá. Eu fiz hoje, que é segunda. Vou fazer lá pela quarta e tal. Assim, um dia sim, um dia não. Que é pra poder eu ver o resultado. Gente, olha só como tá o meu... Olha o resultado. Olha a diferença do meu rosto. Amores, vocês não tão entendendo. Eu tô nesse projeto pra fazer, acho que, ainda uns 15 dias. E aí, eu tô sentindo uma diferença enorme no meu rosto. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se eu usei a gila certa. Gente, eu tive que esperar quase 30, 40 minutos pra poder a gila endurecer, ficar dura. E quando ela começou a soltar o pozinho na minha roupa, eu vim aqui mostrar pra vocês. Mas demorou um pouquinho, mas olha só. Uma diferença incrível. Adorei. Meu rosto tá bem, bem macio. E esse creme, ele é bem cheirosinho, sabe? Ele tem um cheiro não enjoativo. É bem bom pra dormir com ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um dia, né? Da minha luta pra limpeza do meu rosto. Espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários se eu fiz certo. Me conta nos comentários se você já usou. Eu sei que tem a gila vermelha, a gila verde, a gila cinza, a gila branca. Eu sei que tem todo tipo de gila. E cada tipo de gila no rosto é pra um benefício. Então, quando você for ver aí, olha aí a compra gila. Você olha aí pra quem quiser e pergunta aí. Na casa de produtos naturais, sempre tem alguém que pode te ensinar, né? Te falar pra vocês qual a gila ideal pro seu rosto. A minha gila que eu tô usando agora é a gila branca, que é pra tirar a mancha, tá? Mas aí se você quiser usar outro tipo de argila pra outras coisas, fica ao critério de vocês. Um super beijo, uma ótima semana, uma ótima semana, não sei quanto é que esse vídeo vai ao ar. Aproveite aí e deixa aquele like, deixa aquele comentado, curta, comenta, compartilha. Se inscreve lá no meu Instagram, me segue lá no meu Instagram, vou deixar linkado aqui, mas o link vai estar aqui na descrição. Um super beijo e fui, amores. Tchau. Agora eu vou dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar, porque eu sou preta e sou pobre. Tchau, amores. Fui.